Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. E hoje trago para vocês uma história dos inscritos. Então se você tem uma história bem sinistra e quiser que ela seja contada aqui no canal, é só você enviar a sua história para o e-mail que está aparecendo agora na tela. Aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e já deixa o seu like. Curte o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook e me segue no Instagram e Twitter, arroba Renata Moura Real. O sanfoneiro que tocou no inferno. E o relato é de um inscrito aqui no canal. O nome fictício que ele deu para o sanfoneiro foi João e ele diz o seguinte. Esse relato ocorreu há muito tempo atrás. Na realidade, há quase 70 anos atrás, na cidade de Serrote, no Ceará. João era um bom sanfoneiro. Tocava sempre nas quermesses na cidade de Serrote, onde morava e nas cidades próximas. Porém, o mesmo estava há alguns dias, quase um mês, sem tocar e, consequentemente, sem ganhar dinheiro, trazendo assim dificuldades para toda a família. As coisas ficaram meio difíceis a ponto de faltar até comida em casa. E vendo os choros de fome de seus filhos, o mesmo saiu para ir atrás de trabalho, dizendo, hoje toco nem que seja no inferno. Sem rumo, pegou sua sanfona e caiu em campo atrás de um contrato para tocar, mesmo que fosse em um bar, para ganhar alguns trocados. Porém, infelizmente, João não encontrou nada. Já muito cansado de andar, João resolveu sentar embaixo de uma mangueira grande e florida. Isso fez com que o mesmo chegasse a dormir de exaustão. Até que ele foi acordado com um leve tapa nas costas. Ao olhar para trás, João viu um homem todo de branco com um cavalo de raça, também branco, ao lado. Este homem disse a João que estava precisando, naquele momento, de um sanfoneiro para tocar em sua festa. O homem ainda afirmou que pagaria muito bem. O que, nesse momento, fez com que João, sem pensar, dissesse que sim. E assim, ele aceitou a oferta. O estranho homem o convidou para subir em seu cavalo branco e assim João o fez. E como mágica em questão de segundos, ambos estavam lá na festa. A festa estava muito animada, com um som muito alto. João desceu do cavalo e um homem pediu para que ele subisse ao palco e tocasse sua sanfona até de manhã. O mesmo pagou adiantado. Pediu para João começar a tocar e fez um alerta, dizendo que antes do nascer do sol, era para João ir embora. E assim João fez, bem animado, com os bolsos lotados de dinheiro, começou a tocar. O sanfoneiro só queria fazer seu trabalho e depois ir embora para casa. João tocou muito, música após música, forró pé de serra e o povo estava muito bem vestido. As mulheres bem bonitas e os homens também chamavam a atenção por suas roupagens muito bem alinhadas. João tocando e o povo dançando, até que ele viu que chegava perto das cinco da manhã e lembrou do que o dono da festa falou, de que ao amanhecer, ele fosse embora. João reparou que as pessoas estavam ficando diferentes, desfiguradas. Ele não sabia bem definir, mas os homens tinham cascos em vez de sapatos, meio que cobertos pelas calças de boca larga, conhecidas como calças boca de sino. As mulheres estavam com uma saliência na testa, como pequenos chifres. Ele achou meio estranho e já com sono e cansado, decidiu pedir ao dono da festa para ir embora e que o mesmo o levasse pelo menos ao mesmo canto onde o encontrou embaixo da mangueira. E um homem assim o fez. João sentou na garupa do cavalo e assim como antes, como um vento em questão de segundos, chegou ao seu ponto de origem. Ao descer do cavalo, João agradeceu ao dono da festa e o dono da festa falou, vá e cuidado com o que pede, pois você pode conseguir. E assim o dono do cavalo saiu e sumiu no meio de um nevoeiro. João mais uma vez achou estranho, mas com os bolsos cheios de dinheiro, só queria mesmo era chegar em casa. E assim o fez. João partiu para casa. Como chegou cedo, a sua esposa ainda dormia, assim também como seus filhos. João então aproveitou para dar um cochilo. Afinal de contas, passou um dia e uma noite acordado. Porém, ao acordar com o cantar do galo, por volta das sete horas, lembrou imediatamente do dinheiro em seu bolso e rapidamente ele correu para mostrar à sua esposa que já havia acordado e estava fazendo um café. Quando João puxou as notas no bolso, as mesmas eram só folhas secas. Muitas folhas da mangueira que ele estava embaixo descansando. Infelizmente, não citei mais detalhes do que houve posteriormente, mas o mesmo lembrou da frase dita ao sair de casa à procura de dinheiro. Hoje, toco nem que seja no inferno. A pessoa que nos enviou esta história afirma que a mesma é contada por pessoas verdadeiras. Medrosos e medrosas, eu acredito que as palavras têm poder tanto para o bem quanto para o mal. O João afirmou que tocaria nem que fosse no inferno. E assim realmente ele o fez. E sem ganhar nada em troca. O que você achou desta história de hoje? Bom, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para saber quando tem novos vídeos e já deixa o seu gostei para ajudar este canal a crescer. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas! E aí E aí E aí E aí E aí